O que aconteceu com você, rapaz? Você já tem se envolvido com algo desse tipo, Wilson? Não, e de onde é que veio esse pensamento de pegar essa pedra aqui, Wilson, que o internauta aqui está vendo nesse momento, e de acabar com a vida de uma pessoa, de onde é que veio esse tipo de atitude? Teve muita raiva nesse momento, de fúria, momento de fúria e acabou fazendo esse tipo de besteira. Está arrependido, Wilson? Você com apenas 22 anos está numa situação dessa? Muito arrependido. Muito arrependido. Muito arrependido. O que é o lado de Sarreto Matias, como é que foi a prisão desse rapaz aí? Alex, é por volta de 3 horas da manhã e 10 minutos, recebi um telefonema informando que não destruiu que são feitas, mais precisamente em um pátio ao lado da igreja havia uma vítima. Havia uma pessoa no chão com a característica de vítima por ter sido morta com pedradas. Então nós deslocamos até lá, eu, o soldado Will, e o soldado Alan, e chegando lá constatamos a veracidade de fato. O que facilitou é porque tinha um rapazinho lá, que é até gago, surdo, mudo, então nós conversamos com ele e ele deu as características do Ilderson. Fomos até a residência da mãe do Ilderson, e ao chegarmos no local, lá na residência, a mãe do Ilderson, muito nervosa, deixou a transparecer que realmente teria sido ele. Então eu chamei o pai e o pai informou que ele realmente teria assassinado a vítima, mas não sabia para onde ele tinha ido. Então nós começamos a desligenciar desde esse momento. Quando foi agora, por volta das 14 horas e 35 minutos, encontramos ele no sítio Mala, distante lá do São Pedro, a uns 6 a 8 quilômetros. Então foi dado voz de prisão e conduzido ele até aqui à delegacia. E aí